Era uma vez um menino que tinha um amigo imaginário e toda noite ele falava boa noite para o seu amigo. E seu amigo respondia e então ele dormia feliz. Mas numa sexta-feira 13 o menino foi dormir mais cedo. Apagou as luzes e disse boa noite e pela primeira vez não ouviu nenhuma resposta. Ele achou muito estranho e repetiu boa noite e nada. Ele tentou mais alto boa noite e então ele teve a sua resposta. Eita desculpa estava com fone de ouvido vendo vídeo do palito boa noite. Contos do meio dia. Porque meia noite dá metinho. Mano.